Eu não nasci bandido, eu não, ninguém nasceu bandido Eu jogava bola como qualquer outro ex-colega Sou cria com todo mundo, cria daqui, tá me entendendo? Foi isso que eu escolhi pra mim? Foi Tá me entendendo? Não adianta me arrepender, foi o que eu quis Eu falei, o teu pessoal tá de fora Faz o que eu disse, eu tava no canto, quando eu trabalhava Eu pirei deitar, sabendo que eu queria pagar sem o quarto da mãe Pra ir trabalhar, não conseguia, porque a polícia tava na favela O que mais me deixou? De ter cadê? Aqui Menosinho Menosinho Tem 15 anos e quer traficar Na emoção ele se deixou levar Foi o escolhido e começou a cantar Na expectativa de poder ajudar Sua família em primeiro lugar Vivendo o sonho e promocionar A casa pra coroa que ele sonhou e dar Sem luta a vitória ela nunca vai chegar Final de semana eu vou no shopping gastar E cumpra o que tu quer, combina ali buscar O traje mais caro Deus proporcionou o que eu não tinha né Larguei a bola e cortei o AR de tripé Na madrugada a covardia tava no meu pé No meu pingente era Cristo que me guardava De cantinho largava 30 pra cima da vaca O LJ passou no radim Mas vai achar com certo, D de menorzinho E se brechar, tu vai tomar 30 de glock Na religião da princípio que me deixa forte Me emocionei demais Mas quando eu caí vários me abandonou Quase no fim papo de opera Os cana me embaçou E minha morte Mas não chegou minha hora Porque papai não terminou de escrever minha história Agora sim tem 15 anos e quer traficar Na emoção ele se deixou levar Foi o escolhido e começou a cantar Na expectativa de poder ajudar Sua família em primeiro lugar Viver no sonho e proporcionar A casa pra coroa que ele sonhou e dá Sem luta a vitória ela nunca vai chegar Final de semana eu vou no shopping gastar E compra o que tu quer Tô indo ali buscar o traje mais caro Deus proporcionou o que eu não tinha nem Marquei a bola e pontei o AR de tripé Na madrugada a covardia tava no meu pé No meu pingente era Cristo que me guardava De cantinho largava 30 pra cima da barca O LJ passou no radinho Mas vai chaco certo Ver de menorzinho E se brecha Tu vai tomar trita de Glock Na milica da pinça e o tempo me deixa forte Me emocionei demais Mas quando eu caí vários me abandonou Quase no fim papo de opera Os cana me embaçou E minha morte Mas não chegou minha hora Porque papai não terminou de escrever minha história Mas não chegou minha hora A chica é foda A chica é foda A chica é foda Não estou no fim Pensando com a chica é foda A chica é foda A chica é foda A chica é foda A chica é foda